Olha só pessoal, hoje eu estou com a tramotina AP 1500 Vou estar fazendo o corte da grama esmeralda em pequenas áreas Vou estar mostrando com vocês como é que é E atende muito bem E atende muito bem A pequenas áreas de grama como essa O aparador atende muito bem Tem problema? Não Ah, porque você não está usando a proteção? Sim A gente usa a proteção sim, é indicado pelo fabricante E quando estiver na garantia, não tira a proteção da sua máquina Você perde a garantia Mas se passou a garantia, a gente tira Porque facilita muito no corte E o tamanho do nylon? De 10 a 12 centímetros Se você passar disso, força o motor da sua máquina Aquela proteção, ela tem um limitador Que não deixa você ultrapassar o limite Muitas das pessoas às vezes não sabem Então está aí a dica